É gente, terça-feira brava, dia de lavar minhas roupas, né gente, tá de molho ali e tudo mais, vou deixar aqui para vocês verem, né, estou estendendo um pouco, né gente, aqui eu de roupinha Meus surpreendedores, né gente, fica aqui, ó Se eu conheci você, não me interesse, não me interesse com menino já A ser a minha vida procurar, a mim que eu pudesse te enganar, aí também meu coração Já não sei mais até esconder O louco que sinto por você A força de uma cura no vulcão A paixão me pegou O passado do meu coração Sem querer eu te perdi